Hoje eu vou tomar um gimu, não me socorre que eu tô feliz. Hoje eu vou tomar um gimu, não me socorre que eu tô feliz. Hoje eu vou tomar um gimu, não me socorre que eu tô feliz. Vou entrar de bar em bar, viver a vida que eu sempre quis. Hoje eu vou tomar um gimu, não me socorre que eu tô feliz. Vou entrar de bar em bar, viver a vida que eu sempre quis. Hoje eu vou tomar um gimu, não me socorre que eu tô feliz. Vou entrar de bar em bar, viver a vida que eu sempre quis. Dá-lhe, Grêmio! Dá-lhe, Grêmio! Ih, fodeu! Fodeu! O imortal voltou, o imortal voltou, o imortal voltou. Voltou, hein? Comigo, aí em casa, o imortal voltou. Aí de casa! O imortal voltou, o imortal voltou, o imortal voltou. Um, dois, três, o Inter é freguês! Um, dois, três, o Inter é freguês! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um, dois, dois, três ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um, dois, 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 três ovos assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um, dois, dois, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um, dois, dois, três ovos assim Maldasso, Maldasso, Maldasso Olha a fralda do Maldasso Maldasso, Maldasso Escorregou e agora Maldasso, Maldasso A tua fralda tá te esperando Maldasso, tá bem Tá bem você Que tá aí Já sabe O que eu pensei Porque o Maldasso Usou a fralda Ganhou um pacote E ela tá aqui Ficou uma aqui pra mostrar Ficou uma aqui pra mostrar E tá maluco Maldasso, tua fralda tá aqui pra mostrar Ficou aqui pra mostrar Ficou aqui pra mostrar A tua fralda tá aqui Maldasso, Maldasso O meu amigo não dá E a torcida colorada cantou Burro, 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 burro Tá biruta, tá biruta Cacique Índio quer apito E se não der pó vai comer Índio quer apito E se não der pó vai comer Cacique quer bola Mas não deve Cacique foi embora E o pau vai comer Se cacique for embora Se não for embora Vai comer Até a perna Vai em casa Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver De novo Até a perna Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Nós como bons torcedores Sem hesitar e vou sequer Dedinho, 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 dedinho Aplaudiremos ao Grêmio Aonde o Grêmio estiver Até a perna Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a perna Até a perna Nós iremos Para o que der e vier Ele consumiu todo o gimo na casa dele Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Nós como bons torcedores Eu acho que eu nunca vi Eu acho que eu nunca vi o Farid Tão feliz, mano Bizarro Aplaudiremos ao Grêmio Aonde o Grêmio estiver O Imortal voltou Mudeu, de novo O Imortal voltou O Imortal voltou Alô, Casemiro O Imortal voltou Vamos, o Faridão O Imortal voltou Ele está maluco, cara O Imortal voltou Lá no alto, lá no alto O Imortal voltou O Imortal voltou O que é o seu superchat? Quero ver o superchat O superchat O que é o superchat? Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim O que é? Um ovo, dois ovos Três ovos Assim Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Um ovo, dois ovos Três ovos Assim Um ovo, dois ovos Três ovos Assim Foi chocolate Foi chocolate Foi chocolate Chocolate Foi chocolate Chocolate Tiago Cruz Faridão Está feliz Reverência Reverência O Imortal voltou Reverência O Imortal voltou Bendigo, gente boa Essa cara Bendigo, gente boa Salve, Farido O Imortal voltou Luiz Farid Feliz Feliz é minha terapia O Imortal voltou Tiago Minuto Farido O Imortal voltou Farido Silva Do Sport Club Corinthians Chocolate histórico O Imortal voltou Voltou Nunca no Bergamotão O grande tinha feito Três gols no Grenal Nunca no Bergamotão Mas tem a primeira vez Então é Coelhinho Coelhinho da Páscoa Coelhinho da Páscoa Que cor ele tem Coelhinho da Páscoa Que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho Não tem Azul, amarelo, vermelho Não tem Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Um ovo, dois ovos Três ovos Assim Chocolatão Coelhinho da Páscoa Que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho Não tem Vermelho não tem Vermelho Cara, ele tá dez minutos descontrolado Ponto Vermelho não tem Azul, amarelo, vermelho Não tem CTO azul CTO azul Tá todo mundo feliz aqui Todo mundo ganhou na CTO hoje Todo mundo ganhou na CTO Todo mundo aqui ganhou na CTO Todo mundo ganhou aqui na CTO Hoje tá todo mundo feliz Todo mundo comemorando O diretor comemorando O diretor Gugas comemorando O Leonardo comemorando Tá todo mundo comemorando Gabriel comemorando Todo mundo ganhou na CTO hoje Todo mundo ganhou na CTO hoje Perfeito É Todo mundo tá feliz da vida Fazer um agradecimento Publicamente Publicamente Ao prefeito Sebastião Melo Ih Que liberou as máscaras E liberou os salões de festa De Porto Alegre Liberou os salões de festa De Porto Alegre Obrigado prefeito Melo William Bonato Me beija farido Não, não te beijo Tiago Reis Um, dois, três O Inter é freguês Um, dois, três Aí em casa Um, dois, três O Inter é freguês Um, dois, três O Inter é freguês Um, dois, três O Inter é freguês Abraço Farido Sou seu fã demais Quero ver vocês se inscreverem No canal do Farido Se inscreve E se torna membro também Quero ver quem é o primeiro Que vai ser membro do canal hoje O primeiro que vai ser membro do canal hoje O Rolf Bineker Bineker Baldasso está certo Na aposta da CTO Deu três a zero Só errou o time Baldasso Tuas fraldas Baldasso A fralda do Baldasso Que eu mostrei na live ontem Está aqui Levou o pacote Mas deixou uma de recordação A fralda do Baldasso Alô Baldasso A fralda do Baldasso Cadê tua fralda A fralda do Baldasso Deve estar precisando usar agora Já viu o Baldasso Durante o jogo Trocado o pacote todo Gabriel Pastorello Como é bom ser Grêmio Abraço Faringe Direto de Pinto Bandeira Rio Grande do Sul Alô Pinto Bandeira Alô Alô Rio Grande do Sul Lucas Marte Vamos Farinha Nosso salão de festa É Liberada O uso O Erlon Garcia Brochou, né Tomou três na cola Chocolate Cho Cho Chocolate Tem uma música Como é Cho 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 Chocolate Cho Também só sei isso na música Cho 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 Chocolate Enzo Nicolás Cratos Te amo Farmácia Você é demais Reverência 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 O Enzo é integrante William Monato O William tá maluco O William quer o beijo João Pedro João Pedro Salve Farinha Minoso Tem que ser preso Só que ele é burro Burro E burro Porque ele jogou o celular dele Agora é só pegar o celular E ver de quem é o celular Mas vai ser burro no raio que eu parta Isso é verdade, cara Caralho O cara jogou o celular dele, cara Tomou três e ainda é burro, infeliz Tomou três e ainda é burro, infeliz Tomou três e ainda é burro, infeliz Tomou três O cara jogou o celular dele Imagina, eu tô com o meu celular Aí meu celular voa O celular voa E dá na cara Dá na lata do jogador do Grêmio, né? Dá na lata do jogador do Grêmio E abre aqui um talho Aqui Não, foi assim, ó Peraí, Peraí, arruma Assim, ó Deu um talho aqui E pegou na ponta do nariz Do Lucas Silva Tá Hã? Na boca E na boca Um criminoso Bandido Criminoso Três semanas atrás Jogaram um tijolo Tentativa de homicídio Com um tijolo Agora jogaram o celular Jogaram o celular Jogaram o celular Agora é fácil Cara, o animal Animal não faz isso Animal não faz isso Parido, retira Retira Volta Retira, retira Retira Desculpa Eu errei Tá, retirei Olha aqui, ó Cara Essa conversa com ele mesmo no canto É um dos maiores momentos, porra Da história, porra O idiota 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 Jogou o celular dele Agora é só pegar e olhar De quem é o celular Aqui, vamos pegar e botar na cadeia Esse vagabundo ordinário Sem vergonha Ordinário 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 Acertou o meio campo Que o Farido Anunciou na quinta-feira Que vocês são Gênio No canal do Farido No Youtube Se inscreve lá no canal do Farido Quero ver Se inscreva lá E nós Se inscrever E nos tirarem Vão se inscrever E vão ficar ali Vão ficar ali Que essa história Não estou gostando Dessa história Fala esmirilho Vice Fala esmirilho Manda um abraço Para o meu amigo Vitor Eu e ele Estávamos iludidos Com o Inter hoje É, o Inter Não jogou nada Tomou um chocolate Do Grêmio Já caiu o técnico Do Inter? Já caiu o cacique? Cacique já virou Índio quer apito Se não der Pau vai comer Índio quer apito Se não der Pau vai comer Rafael Vamos Farido Chocolate Eu só quero Choco, 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 choco Choco, choco, choco Chocolate Choco, 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 choco Choco, choco, choco Eu não consigo Eu paro para ver Um minuto do Farid E aí O cara mandou Casimiro vai resolver É Eu perco a linha, cara Vitor Melo Salve Farido Vou tomar um gimo geladinho Para esquecer Essa derrota Do meu carro Qualidade comprovada Salve Cazé Casimiro está nos assistindo Farido Casimiro é gênio Olha aqui, ó Casimiro é gênio Não Levantou Tem gênio maior que Casimiro Mentira Roger Machado Casimiro é gênio E o Roger é maior Dá-lhe Guilherme Dá-lhe Guilherme Cara, ele está muito feliz, cara Ele está absurdamente feliz Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Lucas Pacheco Perdi meu trino Bergamotão Pô, vai voltar a pé Lamento João Vicente Fala Farido Abraço pro gremista Bernardo Manzoni Não dá, né, irmão? Alô, Bernardo Manzoni Aquele abraço Lucas Bart Vamos Farinha Nosso salão de festa É, irmão É, irmão É, irmão Farido, lovers Farido, além da fralda Prepara também o vestido Para o baldaço É Baldação Vitianzo Baldação Tutte bona gente Hoje vamos acabar com o Gimo De Porto Alegre Posco aqui Metei um tuto bona gente Andréas Vamos Farido Quem está vendo na televisão Já foi pro caralho, já, né? Manda três abraços Pro baldaço Por mim Um abraço Baldação Dois abraços Baldação Três abraços Baldação Miguel Um, dois, três Indiozinhos KKK Te amo Farol Farol Que legal Leonardo Azevedo Faridão Ele está pelo caralho Para você Vamos acabar com o planeta Vamos acabar com tudo Ele está pelo caralho Que legal Farol Farid não acha que o Elias Precisa fixar na estema E contratar um centroavante Para disputar com o Diego Souza Perfeito Perfeito Grêmio são centroavante Deixar os rivais chorando Palmeiras ganhou do Corinthians, né? Palmeiras ganhou do Corinthians Quando surge ao viver de imponente Tiarles Olha que nome, ó Tiarles Eduardo Fontana Ele vai nos lindos Farid, já estamos na final Manda um abraço para o Matheus Bisognin Já estamos na final Vou dizer uma coisa para vocês Se o Internacional fizer 3x0 na arena Eu faço a live com a camisa do Inter Coisa que eu jamais vestirei na minha vida Eu respeito o Internacional Eu não tenho nenhuma camisa do Inter Nunca me deram uma camisa do Inter Aliás, já me deram de presente E eu dei para amigos colorados Se o Inter fizer 3x0 Está gravado aí, diretor? Se o Inter fizer 3x0 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 Eu faço a live com a camisa do Inter Porque eu confio É nesse manto aqui Isso Não vai me decepcionar, hein Eu confio nisso aqui, ó Fudeu Fudeu 3? É para dar 3? 3 1 2 3 1 pela classificação Grêmio finalista O Grêmio mostrou hoje quem manda no Rio Grande O Grêmio pode estar na Série B Porque foi comandado por inconsequentes Por pessoas despreparadas Mas o Grêmio mostrou hoje quem manda no Rio Grande E quem manda no Rio Grande é o Grêmio Futebol Porto Alegrense Queiram ou não queiram Gostem ou não gostem Alguém viu o Tyson por aí? O Tyson está por aí? Não Eu não vi o Tyson hoje lá no estádio com o irmão João Lucas João Lucas Farido Abraço para os amigos Talisson e Fernando Talisson e Fernando Bondi do Jaysper Oi marido Marido não, rapaz Marido Vai ter revoada do Florido Vai ter Não entendi Vamos lá Yuri Felipe Foligem Foligem Parabéns Pela vitória de hoje Saudações Pô, sem sacanagem O galo Foligem, cara Pudê João Pedro Farido Qual a explicação para não terem expulso O Bruno Mendes Naquela entrada criminosa no Campas Cadê o VAR numa hora dessas? Eu vou te dizer, João Pedro Por que não expulsaram o Bruno Mendes? Primeiro porque o árbitro era o Jean Pierre Então, parte daí Segundo porque o VAR quis acomodar Porque já estava 3 a 0 O que está errado Pode estar 6 a 0 Pode estar 10 a 0 20 Pode estar 10 a 0 É que é É ali Aí Pode estar 10 a 0 Bota 10 a 0 O cara entra Aquela entrada criminosa daquele uruguaio O cara tinha que sair aqui, ó Algemado? Com pulseiras de prata Algemado Algemado! Tiago Cruz Era superchat que você queria, farmacêutico Ô Tiago, faz um beijo pra ti Carlos Alexandre Dutra Farido, o Inter tem que ser responsabilizado por esses atos marginais Que põe em risco os jogadores do Grêmio CBF, Interdição já De Carapicuíba Peraí Carapicuíba, São Paulo Carapicuíba Carapicuíba Carapicuíba, São Paulo Carlos Alexandre Dutra Eu não tenho dúvida Que o Beira-Rio Será interditado Por no mínimo 10 jogos Eu não tenho dúvida Que o Beira-Rio Por causa de um marginal Um marginal O Beira-Rio Um marginal Vai ser interditado Por 10 jogos Eu não tenho dúvida Você tem? Você tem? Eu tenho não Eu tenho não Nicolás Silva O Beira-Rio botou 51 Tag Roger Meio campo do Roger Hoje deixa O lateral foi a grande cartada do Roger Eu quero dizer que o meio campo do Roger Hoje deixa Roger é Gênio 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 Anotem aí Hashtag Roger Gênio 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 Diferente do outro O Roger é Gênio 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 Luiz Farinha Faz um coração Para minha esposa Ah lá Meteu um coraçãozinho Coração para a esposa do Luiz JVS Belmonte Para cima deles Grêmio Fiu Fiu Reverência Reverência É Luiz Nunes Vamos para cima Grêmio Até a pé Nós iremos Para o que der e vier Por favor Diretor Para homenagear ele Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio Estiver Luiz Nunes Luiz Nunes Becoming YouTube Member Seja bem-vindo Pikachu Finalmente o Grêmio Finalmente o Grêmio nos dando uma felicidade Abraço para o Diogo Para o Alexandre Ah Coeca Coeca Cachoeirinha Coeca Vocês são muito idiotas Cachoeirinha Terra da Gimo Reitor DFD Diretoria Não pode se iludir E achar que está bem Tem toda razão Sempre disse que Pô Vocês são muito caralho Cara Vocês são muito lixo Cara Ah Voltei lá atrás Meu Deus Hélio Neves Chama a FUNAI Farid Germano Filho E é Não Hélio Neves Chama a FUNAI Federação Gaúcha de Futebol Farid Germano Filho São sempre uns Pais do Inter Nada acontece Abraço do Grupo Palmeirinha Mas vai acontecer agora Porque nós vamos fiscalizar Esse é irmão desse Esse é irmão desse Falei aqui Olha bem Fecha em mim Nós vamos fiscalizar E vai ter que ter punição severa Ih Deram um talho Na cara do Lucas Silva E aí Um talho Na cara do Lucas Silva Vai deixar Vai ter que ter punição severa Vai ter que ter Punição severa O imbecil jogou o celular Jogou o celular dele Agora todo mundo já sabe quem é É um idiota Mais diretor Mais diretor É um idiota Ele não bebe mais água Para levar para os pênaltis Para levar para os pênaltis Estou feliz Estou emocionado Estou agradecido A audiência maciça Dessa live Maciça Espetacular Dessa live E dizer assim Eu amo vocês Farid I love you I love you Eu amo vocês Vocês são demais Minhas amigas e meus amigos Nunca abandonem o Faridão Porque o Faridão Nunca vai abandonar vocês Se inscreva no canal Se inscreva no canal Seja membro integrante do canal Participa comigo Participa Me dá alegria Minhas amigas e meus amigos O que é que é que é que é quando é que é que é que é que é�� Isso é muito foda Vai tomar no cu É muito pica, irmão Caralho Isto é Parir de O Germano Filho, amigão Tá maluco